Mensagem para o dia melhor Amanhecer, vamos fazer o seguinte? Ao acordar todos os dias, contemple tudo Pois é tudo tão belo, não é? Que bom se soubéssemos aproveitar a tudo que o Criador nos proporciona Temos tudo de graça, não pagamos por nada e ainda deixamos tudo às traças O dia faz parte da nossa história, a história que escrevemos ao longo de nossas vidas Nossa face reflete a capa e o nosso interior, nossa desgraça ou glória Mas pedimos misericórdia ao Divino, pois sabemos que continuamos sendo Seus filhos E Ele nunca, nunca nos abandona Mesmo quando fazemos coisas erradas neste labirinto de tarefas por nós muito mal executadas Mas a cada manhã, novos dias chegarão Esperamos que eles sejam mais proveitosos E que aprendamos a ser mais generosos com tudo que continuamos a ganhar Sem pagar um só tostão Pense nisso Mensagem para um dia melhor